Olá, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao Aprenda com Mestre, o nosso e vosso programa da JMN Inclusive a televisão, amor, como vê ao lado do mar do Natal, é um Aprenda com Mestre especial para si e para a sua família Hoje vamos falar de que? Qual é a instrução que Deus tem para nós? Todos, de 15 em 15 dias, temos uma instrução, vinda do próprio Deus, a profecia que lhe fica Esta é a 9ª edição Onde está a verdadeira igreja? Com certeza você é em casa, pensa que a igreja é... Mas não vou dizer nada, vamos a um curto intervalo e você próprio vai acompanhar Vamos a um curto intervalo Eu sou a missionária Ana Paula, eu e minha família estamos ligados na Jovem NTV Doutora Adelaide Lino, Supervisora de Saúde da Jesus Mestre Faça bem ao próximo Olá, seja bem-vindo à 2ª parte do Aprenda com Mestre, o nosso e vosso programa Este ano, Deus nos proporcionou muitas instruções, as instruções vindas do próprio Deus Instruções essas que deu crescimento, instruções estas que ajudou famílias, espero que tenha mesmo ajudado todos os dias De cada 15 dias que Deus nos instrui e os seus servos passam para você em casa, para mim, principalmente Porque eu tenho aprendido muito com este programa, por isto o programa é nosso e vosso A cada dia Deus usa os seus servos Por isto é que o programa é Aprenda com o Mestre Eu espero que tenhas aprendido e que aprendes sempre com cada uma destas instruções Hoje não é diferente Temos mais uma instrução Para si, para mim, para nós Nós, as instruções, é para todos Sem exceção Não importa de que parte você é Não importa aonde você participa Para nós, apenas Deus em primeiro lugar Então, Deus está acima de tudo Através dos seus servos, Ele instrui Onde está a verdadeira igreja? É complicado Você é em casa Onde está a verdadeira igreja? O que é a igreja para si? Um edifício? Um lugar onde várias pessoas se reúnem para cantar Um lugar onde pessoas ficam para falar de Deus Será que isso é que é a verdadeira igreja de Cristo? Eu também vou aprender Eu também não tenho a certeza Mas Deus instrui E Ele, nessa instrução de hoje Vai nos instruir O que é a verdadeira igreja Confira você mesmo Na instrução Vamos lá Vamos saber um bocadinho o que é a igreja Hoje em dia muitos ainda não tem um conceito claro Do que uma igreja As pessoas pensam que igreja é parede Onde as pessoas se reúnem É aquele edifício, é aquela casa Igreja não é a parede, não é aquela casa Porque aquela tela pode deixar das pessoas lá frequentarem Pode virar um armazém Hoje as pessoas tratam como igreja Mas a mãe pode deixar de ser Igreja Somos todos nós Aqueles que vivem em Cristo Jesus Aqueles que buscam um caminho com Deus Igreja É aquele que crê em Deus Que crê em Jesus Cristo Nós somos o corpo E tem uma cabeça Quem é a cabeça? É o líder É o príncipe de todos os príncipes Que é Jesus Cristo Igreja então Somos nós Não é parente Não é casa Não é atenda É a pessoa Aquele que crê em Deus Aquele que é pedido na salvação Isso é que é uma igreja Porque Porque assim como o corpo É um E tem muitos membros E todos os membros Sendo muitos São um só corpo Assim É Cristo também Cristo também faz parte Desse corpo Conforme eu já tinha salientado Cristo é a cabeça E a cabeça Sem os membros Não funciona Então é a cabeça O corpo e os membros E nós fizemos parte Desse corpo E Cristo também faz parte Cristo é a cabeça principal E nós que acreditamos nele Fizemos parte dos seus membros Pois todos Nós fomos batizados Em um espírito Formando um corpo Quer judeu Quer grego Quer servo Quer livre E todos Temos bebido Um espírito Não importa De que parte tu és Não importa De nação tu és Ou de congregação tu és Se tu obedeces Se tu obedeces Conforme ele quer Conforme ele manda Conforme ele instrui Tu também fazes parte Desse corpo Fazes também parte Do corpo de Cristo E que formou uma igreja Que é você Porque também o corpo Não é um só membro Mas muitos Então Se não estamos em Cristo Temos que andar Conforme ele manda Conforme ele quer Conforme ele instrui Parece ser difícil É difícil Para aquele que não quer mudar Mas para aquele que quer mudar Que quer a salvação Se torna fácil Então Temos que cuidar bem O nosso corpo Usá-lo Não de forma Conforme queremos Temos que usar O nosso corpo Na santidade Seja os santos Se eu sou santo Pertenço ao corpo de Jesus Que Jesus é o cabeça Eu não posso passar o dia todo Na discoteca Não posso passar o dia todo Na bebida E se Então Seja os santos Em tudo Ainda muitos Ainda tem o conceito Que igreja é parede Igreja não é parede Igreja É aquele que Cree em Cristo Aquele que busca A Deus Tudo é verdade Assim pois Há muitos membros Mas um corpo E o olho Não pode dizer a mão Não tenho necessidade de ti Nem ainda a cabeça Aos pés Não tenho necessidade de ti Necessidade de vós Antes Os membros do corpo Que parecem ser mais fracos São necessários Muitas das vezes Nós pensamos que Aquele que tem em Cristo É aquele o mais forte Deus não pega os Aqueles que já se acham Que já tem em tudo Que já podem em tudo Muitas das vezes Deus levanta os fracos Para se tornar um corpo forte Para se tornar um homem Grande e valente Servo dele Temos que obedecer Temos que servir Deus Conforme ele manda Conforme ele instrui Para Deus não importa Eu hoje Eu hoje fui pastor Eu hoje sou servo E amanhã Para Deus o que importa é Hoje E amanhã E sempre Aplausos Deus tem guardado você Com muito carinho E pronto está toda hora Para te defender É verdade O mestre sempre A nos ensinar E aprendemos sempre com ele Igreja não é parede Igreja Meu irmão Para você em casa E veja todo Aquele que crê Que tem Jesus Cristo Enquanto te preocupares Com paredes Com igreja Porque não Vou para ali Vou para aí Puxa dali Puxa dacolá Estás a te perder Porque a igreja é você mesmo É ter Jesus Cristo Basta ter Jesus Cristo Você é a igreja de Cristo Você faz parte Do corpo de Cristo Você é membro Do corpo de Cristo Cristo é a cabeça E nós somos Todos membros Do corpo de Cristo Essa é a igreja Então espero Que tenhas aprendido Que essa instrução Realmente Chegou e tocou ali Que seja Memor a profecia Que edificou A tua casa Porque eu aprendi E vamos pôr em prática Vamos trabalhar Mais no nosso interior Não vamos deixar Que nós O nosso corpo Que é a igreja de Cristo Esteja sujo Porque Cristo Não habita em corpo sujo Então não deixa Que levar pela vaidade Bebedices Aquilo que Não purifica o teu corpo Ao contrário Estraga E assim Cristo Não habita em ti Você não tem condições Para aquilo Para habitar aí dentro Esta é a igreja Esta aqui é a verdadeira igreja Não é o edifício Vamos a um curto intervalo E voltamos já Com mais instruções Atenção Não saia dali Dois minutos E voltamos já O Aprenda com Mestre Volta já já Não sai daí Doutora Adelaide Lino Supervisora de Saúde Da Jesus Mestre Faça bem ao próximo Destaques Tudo sobre as campaginações Do mundo em seu nome Não deixe de acompanhar Aqui Na minha E na sua televisão Brevemente Na sua televisão O Jornal da Missão JNTV A intervenção da rua Eu sou a missionária Ana Paula Eu e minha família Estamos ligados Na JNTV Eu sou a missionária De Salvador Eu acompanho A JNTV A televisão do amor Em qualquer lugar Você pode estar conectado Na JNTV A TV do amor Olá, estamos de volta Muito obrigada Por toda a companhia Que nos fez Durante esse tempo todo Desde o princípio do programa Desde o primeiro programa Até o hoje A paciência A disponibilidade Que você teve Tem tido Para assistir os nossos programas Não se sabe O quanto isso nos faz bem A nós Como para si também É em casa O Cafnoto Contas é um crescimento É uma instrução Estamos em dezembro Mês de família Mas para você Que tem amor Família É todos os dias Temos que estar com a nossa família Todos os dias Dar um abraço A nossos parentes Todos os dias Não espere Que seja apenas O dia 25 Estar reunidos Numa mesa Para comemorar o Natal Quando durante o ano Se calhar O seu irmão Precisou de um abraço Precisou de um pão Precisou de um medicamento E você não estava ali presente Para ligar no dia 24 E reunir a sua família Numa mesa Porque é um dia de família Não espere o ano novo Para dar um abraço Ao seu irmão O dia de família É todos os dias O abraço A nossos amigos Nossos parentes A nossos irmãos É todos os dias Com certeza Até às vezes Há irmãos que vivem Na mesma casa Nenhum bom dia Nenhum abraço E por exemplo O irmão O irmão nem sabe O que se passa Com a vida do outro O que tem Qual é o problema Que vive Mas vivem Debaixo do mesmo teto Isto é que não é agradável Deus é amor Deus é vida Então ame-se ao próximo Todos os dias Um gesto de carinho Uma atenção Até aquele gesto pequeno Que você acha Que ele vai me nos prezar Não Ali estás a começar A tua semente Estás a passar o amor Porque você já tem Nessa pequena semente Tu vai ver Que ele vai conhecer Também o verdadeiro amor E com certeza Vai se tornar Uma pessoa Melhor e agradável E a família É todos os dias Não saia dali Vamos a um curto intervalo E agradeço Por toda essa oportunidade Que nos tem dado De nos assistir De estar sempre connosco De nos acompanhar De estar sempre conectado Aos nossos programas A nossa televisão A JTMTV A televisão do amor Claro que não basta Só aprender com o mestre Temos vários programas Que têm passado Na nossa televisão Espero que tenha acompanhado Também os outros programas Muito obrigada mesmo Vamos a um curto intervalo Mais uma vez E voltamos já O mal Não combate o mal Muitas ideias surgem Muitos conselhos surgem Vários Com certeza de parentes De amigos E tudo mais Para onde agora você vai Procura servos de Deus Ou procura servos do mal Infelizmente Vendo o bem Nós sabemos Que o mal existe Mas muito de nós É mais fácil Recorrer ao mal Aos servos do mal Do que recorrer A um servo de Deus Que é gratuito Eu não vou entrar Mais por memórias Porque afinal De contas estamos Na prenda com o mestre Então vamos aprender Com o mestre Assista-se a instrução Do mestre Acompanhe a instrução A profecia que significa Como um servo Vai servir Deus De verdade Como um servo Vai combater As forças do mal Para combatermos As forças do mal É necessário Primeiro o servo Estar unido Do poder de Deus O Espírito Santo Dentro do servo Estando o Espírito Santo Dentro da pessoa Não tem como O mal Se apoderar Daquela pessoa Porque o seu interior Está cheio Do Espírito Santo E transborda Do poder de Deus Ali Estando livre De qualquer força Do mal Também estamos Pronto Para combater O mal Quando Eu como servo De Deus O meu objetivo É trabalhar Na pessoa Para aquela pessoa Ter Deus Lá dentro Para aquela pessoa Conhecer Deus De uma outra maneira Eu vejo Com olhos de amor Que uma pessoa Que sofre muito Padece Vive situações Desagradáveis Percebo que Essa pessoa Precisa de Deus Lá dentro Que o mal Está lhe destruir O mal também Vem com as suas forças Para tentar Sempre destruir Aquela pessoa Então não pode O mal Combater contra O mal Deus É a única força O poder de Deus É o único poder Capaz De combater As forças Espirituais Do mal Nunca O mal Vai combater Contra o mal Mas sim Existem duas forças Opostas O bem E o mal E o mal Sempre se agrada Com o mal O bem Se agrada Com o bem Então as forças Espirituais Do mal Não podem combater Contra o mal Vão sempre Combater o bem Aonde chegar Um servo Cheio Do poder De Deus Automaticamente As forças Do mal Também Ficam neutralizadas E por isso O mal Me deu Para o satanás E Deus Criou o homem A sua imagem Semelhança Quero que o homem Que foi criado Com propósito Adorar a Deus Seja salvo Como servos de Deus Temos que ser servos De verdade Não rire Com fingimento Quando não tem O tempo Para rir Aparência O que os olhos Humanos Podem ver Não é isso Que pode nos preocupar O que deve Nos preocupar É o que está Lá dentro O que Deus Vê Vale mais O que está Dentro do servo Do que O que está Fora No exterior Aquilo que o homem Pode ver Vale aquilo Que Deus Pode ver Então Quando o selo Segue essa linhagem Aonde chegar Para servir Deus Todas as forças Espirituais Do mal Baixam As forças De Deus Governam Satanás Fica correntado Ali Sem forças Para se mover Então Deus age Liberta as pessoas Cura as pessoas Livra cada um Do mal O selo pode ser pequeno O poder E a autoridade Não está Na grandeza física Não está Na voz Está na autoridade E na intimidade Que o selo tem com Deus Ali Deus dá poder E a autoridade Para o selo Forçar o mal Em nome de Jesus Cristo E a glória O poder A honra Tem que ser sempre De Deus Nunca os homens Devem se preocupar Com a honra Quando começamos A nos preocupar Com a honra Ali nós nos perdemos Porque já não estamos Preocupados Que as pessoas Conheçam Deus Mas vamos ficar Preocupados Que as pessoas Nos conheçam Ali o selo Começa a baixar As forças do mal O poder de Deus O poder de Deus É o único poder Capaz Venham com muitas novidades Porque Deus É o que nos instrui Vamos esperar Do mestre Vamos esperar De Deus As instruções Para 2017 Mas que 2016 As instruções Serviram para si Também Espero que mudou Alguma coisa Na sua vida Nada melhor Do que ficamos Com a canção De Luiz Cláudio A igreja Fique com a canção E acompanhe Abaixa Cria Já faz muito tempo Eu comprei uma igreja A preço de sangue A preço de dor Já faz muito tempo Enviei o meu filho Para resgatar O que se perdeu Já faz muito tempo Que estou desejando Essa humilde entrega De um adorador Que só se incline Ante a minha presença E não nas ofertas De uma posição Já faz muito tempo Que estou desejando Que mostre ao mundo A imagem do amor Que não se confunda Entre tanta gente Que seja distinta Como eu sou Que não se divida Como muitas vezes Entrando em contendas E discussões Buscando alcançar Ser melhor do que o outro Se no universo O grande eu sou Eu quero uma igreja Eu quero uma igreja Que me dê a glória E procure a união Eu quero uma igreja Que sare ao ferido Que rompe as correntes Liberte ao cativo Que aclare a mente Que está confundida E que fale a verdade Eu quero uma igreja Eu quero uma igreja Que com o seu olhar Mostre esperança A alma angustiada Eu quero uma igreja Que sare a ferida Desta humanidade Eu quero um rebanho Em que minhas ovelhas Se sintam seguras E cheias de paz Onde a palavra Seja o alimento Ali quero morar Eu quero uma igreja Que com o seu louvor Perfume o meu trono Dando-me esse lugar Igreja que saiba Fazer diferença Entre o bem e o mal Onde está a igreja Que foi perdoada E libertada Do castigo atroz Aquela que vê Ao que está caindo Estende a mão E concede o perdão Igreja desperta Chegou o momento Da redenção Eu quero uma igreja Que sare ao ferido Que rompe as correntes Liberte ao cativo Que aclare a mente Que está confundida E que fale a verdade Eu quero uma igreja Que com o seu olhar Mostre esperança A alma angustiada Eu quero uma igreja Que sare a ferida Desta humanidade Eu quero um rebanho Em que minhas ovelhas Se sintam seguras E cheias de paz Onde a palavra Seja o alimento Ali quero morar Eu quero uma igreja Eu quero uma igreja Que sare ao ferido Que rompe as correntes Liberte ao cativo Que aclare a mente Que está confundida E que fale a verdade Eu quero uma igreja Eu quero uma igreja Que com o seu olhar Mostre esperança A alma angustiada Eu quero uma igreja Eu quero uma igreja Que sare a ferida Desta humanidade Eu quero um rebanho Em que minhas ovelhas Se sintam seguras E cheias de paz Onde a palavra Seja o alimento Ali quero morar A alma angustida A alma angustida Amém. Amém.